Meu nome é Claudio Queda, eu sou o diretor da quarta plataforma da Vivo. Na verdade, só para contextualizar o que é quarta plataforma, a Vivo redefiniu o negócio dela em quatro níveis, onde o primeiro nível seria a telefonia, o segundo nível seriam os links, o terceiro nível são os serviços, e a quarta plataforma são os serviços que vão surgir a partir da exploração dos dados. Então, você vê ali, Aura é a inteligência artificial aplicada aos dados, que são gerados por todos os sistemas de captura de dados que a gente tem hoje em-house, e que eu vou trazer aqui um pouco o que vai ser lançado em fevereiro, que será a primeira plataforma de inteligência artificial aplicada à experiência de uso dos clientes da telefônica na feira de Barcelona, em nível mundial. Então, só para a gente também colocar o contexto do Fernando, a visão da Vivo também é que os dados hoje são o que era o petróleo no passado. Eu acho que isso é algo valioso das empresas, e você percebe assim que Amazon, Uber, Microsoft e Google não por acaso são hoje as empresas mais valiosas do mundo. Então, ter dados é um potencial de riqueza que substitui o que eram as commodities na era industrial. Então, na era digital, o novo impulsionador é o dado. O dado é a nova estrela do jogo. Então, só para vocês saberem como é explosiva a geração de dados, aqui são os dados que estão gerados em 2015 e 2021 em todos os continentes. Então, você vê expansões na casa de 5 a 10 vezes em apenas 6 anos o volume de dados. Ali a unidade é petabyte. Então, hoje na América Latina são gerados 7 petabytes de dados pelos smartphones e pelas redes de celular para a comunicação e para a iteração e colaboração das pessoas. O que isso transfere em volumetria? Então, em 2016 a gente teve um tráfego móvel de 8.5 petabytes, projetado para 2022 69 exabytes. Então, assim, um volume de dados nunca imaginado, nunca antes sequer possível, porque, na verdade, praticamente hoje todo usuário, todos os clientes, todo mundo gera dados o dia inteiro. Então, vocês estão usando qualquer tipo de aplicativo, vocês estão colaborando por essa geração de dados que a gente trafega na rede. E aqui um comparativo até assustador. Em quanto tempo você atinge 100 milhões de usuários? Então, o telefone levou 75 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O celular, 18 anos. Aí os aplicativos todos e aí assustadores 25 dias para o Pokémon GO. Então, em 25 dias uma brincadeira atingiu 100 milhões de pessoas. Então, você vê o poder que tem hoje um aplicativo no alcance de pessoas e na geração de dados. Então, vou explicar um pouquinho o que vocês já usam hoje da 4ª plataforma e o que vocês vão ter em breve. Para explicar um pouco aonde estamos e para onde vamos na 4ª plataforma. Então, o que acontece? Hoje, a maior parte dos sistemas olha o passado. Então, o que eu faço? Tento descobrir para você o que aconteceu. Então, por exemplo, vou te mostrar aplicativos que dizem quanto você consumiu de dados, o que aconteceu com aquele dinheiro que você pagou no mês. Eu vou fazer uma análise do que você já pagou. O que a gente vai começar a fazer agora é evoluir na cadeia onde... Por que você consumiu todo o seu pacote de dados e o mês acabou? Então, assim, qual foi o aplicativo que acabou com o seu pacote de dados? No mês seguinte, para mim, posso te dizer o seguinte. Olha, se você continuar usando o Waze no modo que você está usando, você vai ter um problema e você vai ter que migrar de pacote de dados. E, na última instância, seria... O que eu posso fazer antes de acontecer um evento? Então, seria a predição. Então, essa evolução, que é a evolução da teoria do Big Data, é o caminho de evolução que os produtos que usam dados massivamente vão passar nos próximos anos. Então, só para vocês saberem, são produtos que vocês já devem ter visto ou já devem ter ouvido. Esse é um produto hoje existente. É o Família Online. O que é isso? Você tem um plano família e, do jeito que São Paulo é perigosa, você quer saber onde cada pessoa está. Então, você pode comprar um pacote com seus filhos, seus pais, todas as pessoas que participam do seu círculo familiar, e você tem instantaneamente um check-in, onde as pessoas falam, olha, eu estou aqui, eu estou ali. E também uma colaboração em nível familiar. Então, assim, você pode mandar uma mensagem para um outro membro da sua família, você pode se comunicar, você pode mandar uma localização. Enfim, é um modo de você usar um Big Data para a sua própria segurança. Uso pessoal. Aqui é o meu vivo. Não sei quantas pessoas aqui têm um plano da vivo, mas o meu vivo é um aplicativo onde você consegue ter vários dados em relação a você mesmo. Então, aquilo que eu falei, é o passado. Quanto eu consumi? Olha lá, 52%. Quanto eu ainda tenho esse mês? Do plano Vivo Família. Quais são os celulares que estão cadastrados? Quanto cada membro da minha família consumiu? Então, seria como se fosse um monitor de uso dos seus pacotes. Coisas novas. O Vivo Eds. O que é o Vivo Eds? Não sei quem aqui já foi contatado pelas propagandas do Vivo Eds. É um pouco incômodo quando você recebe uma propaganda do tipo olha, você quer comprar aqui um lápis da Boticário ou você quer comprar um perfume. O Vivo Eds quebra esse ciclo. Ele te dá alguma coisa em troca de você assistir uma propaganda. Então, por exemplo, a maior parte dos nossos clientes hoje faz o seguinte. Ele detecta por Big Data que você é um cliente alvo de interesse deles. Ao invés dele simplesmente jogar na tua tela uma mensagem do tipo compre batom, ele vai te falar o seguinte. Olha, eu tenho um vídeo aqui interessante que eu gostaria que você assistisse. E se você assistir, eu vou te dar uma remuneração. Vou te dar 500 MB de dados no teu pacote de dados como cortesia por você ter assistido o meu vídeo. Então, seriam formas de marketing onde você recebe recompensa por tudo que você faz. Então, você é cliente alvo, são empresas que você já teria interesse naturalmente e ela tem interesse em falar com você. Então, é uma forma de tangibilizar isso e retornar algum valor ao cliente. E aí, vamos chegar assim. Estamos olhando o presente, o passado e vamos olhar o futuro. Então, aonde estamos? Em 2017, estamos desenvolvendo a inteligência artificial e a predição para oferecer novas experiências de uso para os clientes da Vivo. E aí, o que é a quarta plataforma? Então, só para vocês entenderem. Aqui embaixo, nós temos as plataformas atuais. Então, você tem os celulares, os links de internet, os serviços, como a TV a cabo. E tudo isso daqui vai estar gerando dados aonde você vai ter iterações a partir de devices que vocês já ouvem falar. Por exemplo, não sei quem aqui já tem um Alexa em casa. O Alexa é um assistente virtual por comando vocal aonde, por exemplo, você pode chamar um Uber sem digitar nada. Você simplesmente fala eu quero um Uber para ir no shopping em Iguatemi e ele chama o Uber para você. O que vai acontecer? O Aura vai poder ser chamado a partir do Alexa. Então, o que você vai falar para o Alexa? Alexa, eu quero falar com o Aura. E aí, o que acontece? Por quê? Porque você está com alguma demanda em relação ao seu celular ou em relação à sua TV a cabo ou em relação ao seu telefone. E aí, o que vai acontecer? O Alexa vai começar a conversar com você usando as informações do Aura. Então, ele vai começar a te dizer olha, você está com um problema aqui na TV a cabo porque ocorreu uma chuva e em duas horas é previsto que o serviço volte. Ou do tipo olha, estou observando aqui que você tem interesse em jogos de futebol e você não tem o pacote Premier assinado. Você deseja ter uma experiência com um canal Premier e assistir o jogo do seu time preferido. Então, interações desse tipo vão ser possíveis a partir da inauguração dessa plataforma Aura que vai ser lançada agora em fevereiro no Congresso Mundial de Telecomunicações em Barcelona. E aí, o projeto Luca o que é o Luca? O Luca é uma vez que colete-se esses dados a gente detecte oportunidades de iteração novas que em parceria com clientes. Então, assim, o Luca é uma oportunidade de junção dos dados da Telefônica com experiências de uso de outras empresas. Pode ser um Walmart pode ser uma Rede Globo pode ser um Itaú aonde essas experiências todas vão poder também chegar ao consumidor. Então, você vai, por exemplo, ser possível que além do Alexa você atingir os serviços normais da Telefônica você também possa, por exemplo, ter acesso ao teu extrato do Itaú ou a fazer alguma compra no supermercado sem absolutamente você se mover praticamente da sua televisão ou da sua casa você vai poder fazer todas as interações com todos os meios através de um único canal. E aí o que é baseado essa experiência Aura aplicado à telefonia? Então, só para vocês saberem o que a gente vai estar fazendo. Então, assim, a primeira missão é simplificação. Então, assim, todos os dados do seu pacote recarga de dados detalhes da fatura comandos de rede vão estar acessíveis ou por comando vocal ou por qualquer canal como Messenger WhatsApp ou canais de comunicação social. Então, você vai poder chamar o Aura em qualquer device desses. E aí o que tem de novidade? Até ali nada que o meu vivo já não faça. As novidades começam aqui. Então, ele começa a observar problemas ou costumes que você tem e ele vai começar a te propor diálogos. Então, por exemplo, ele pode começar a querer conversar com você sobre o seu Wi-Fi porque ele está observando que o seu Wi-Fi está com algum problema e há alguma configuração nova que poderia melhorar a experiência para você ou você pode ter uma situação onde a tua conta de telefone subiu 6% e aí ele pode te dar as razões pela qual isso aconteceu. Falar, olha, você teve um consumo maior de dados e ele pode também fazer recomendações que pode ser tanto de pacote de dados quanto de parceiros. Então, o que ele vai observar? você assiste Discovery Channel todo sábado e aí, de repente, você tem algum interesse de ter um conteúdo específico sobre esse assunto. Ou, também, ele pode fazer uma interação sobre questões do cliente. Então, além das informações básicas, você vai poder começar a ter sugestões e conversas com a Aura não somente de forma passiva, do tipo, você pergunta, ele te responde. Nesse caso, ele te sugere e ele interage com você. E aí, acontece também o empoderamento. Então, o que acontece? Você vai poder ter acesso a todo um timeline de interação que você teve com os sistemas da Vivo. Então, dados usados de forma acima do normal, você assinou um canal que você não costumava assinar, quanto foi sua conta do mês, você tem também detalhes de dados também que o próprio cliente vai estar gerando, você tem a sua conta, a sua utilização de dados detalhada. Então, por exemplo, não sei quantos de vocês já entraram na configuração do iPhone e olhou assim, deixa eu ver que aplicativo que eu estou usando mais. O Aura vai trazer isso para você. Então, fala assim, quanto será que o Waze consome de dados? Por incrível que pareça vocês, muito pouco. É uma coisa que acaba com a nossa bateria, mas de verdade ele não consome quase nada de dados. Por outro lado, o WhatsApp, que é um negócio que a gente usa o dia inteiro, que nem é tão agressivo para a bateria, ele é um alto consumidor de dados, porque você fala assim, ah, mas é de graça. Não é bem de graça, na verdade, você está usando seus dados ao invés do seu pacote de voz e você tem um consumo muito maior de WhatsApp do que qualquer outro aplicativo. E aplicativos como o Netflix, de repente você usa o seu celular ou o seu tablet para assistir um filme. Então, tudo isso daí, usa o seu pacote, usa o seu serviço e você tem a informação detalhada do que vai acontecer. E aí também, a última etapa seria a descoberta. o que é a descoberta? Acho que esse monitor pega bem o que você vai descobrir. Por exemplo, você pode contratar um serviço de crédito, por exemplo, onde você fala o seguinte, olha, eu gostaria de expor o meu crédito para as empresas que eu tenho relacionamento. Então, o que acontece? Na hora que você, opcionalmente, deseja que essa informação seja disponível, o que vai acontecer? Qualquer empresa que você pode fazer interações no Aura vai ter acesso ao seu dado de crédito e você vai poder fazer uma compra a um crediário sem precisar preencher absolutamente nada. Então, aquele tempo que você ia lá e passava o seu cartão de crédito e alguém falava, olha, o seu limite de crédito não está atingido, você não tem mais essa situação. Você faz uma contratação a contratação de um serviço que pode ser de uma startup de crédito ou pode ser de um banco e essa informação vai gerar novas experiências para você. Coisas automáticas e totalmente transparentes para o usuário vão estar disponíveis e você vai poder fazer uso disso de forma totalmente em que você não perca mais tempo com coisas repetitivas ou que possam ser usadas por várias empresas. Aí você fala assim, nossa, mas qual que é o futuro desse negócio? Então, o Aura vai virar o Jarvis, vou virar o Homem de Ferro. Então, o que acontece é que a intenção da interação no limite seria realmente algo que se comunica com você como se fosse o seu assistente. Ele vai te dar alertas, ele vai te dar informações, ele vai te dar iterações de uma forma totalmente autônoma. E aí, você fala assim, aonde pode chegar essas aplicações? Então, você fala assim, aonde os dados que eu estou gerando podem ser utilizados? Então, aqui é um exemplo de aplicação, são sensores de IoT espalhados pelo oceano, onde você detecta catástrofes naturais. Então, os celulares, os devices, todos os dados combinados podem ser usados, por exemplo, para você detetar que houve uma catástrofe ou, no caso dos celulares pessoais, a gente poderia localizar pessoas que simplesmente desapareceram numa catástrofe, a gente teria a última posição geolocalizada das pessoas que sofreram um acidente. e também mitos, todo mundo pensa, o Uber é uma empresa de táxi, uma empresa de carros que você contrata on demand, mas na verdade o Uber é uma plataforma de movimento, que é uma coisa interessante, nunca tinha pensado nisso, e aí o que acontece? Onde o Uber vai fazer dinheiro? Se ele conseguir pagar a conta ou ter um pequeno prejuízo com os táxis, na verdade o que ele quer? Ele quer na verdade ter dados de tráfego, de movimento e de posicionamento na cidade e esse dado é o que vai gerar riqueza para o Uber. Então o que vale no Uber hoje de renda de curto prazo, que é o que vocês enxergam quando vocês usam o sistema, não mostra toda a grandeza de riqueza que ele possui. Então assim, imagina que com os dados que vocês estão gerando quando vocês usam os táxis deles, você tem informações que alimentam o sistema de uma smart city e que você faz parte de um grande ciclo de informações onde o dado do Uber mais os dados da câmera da cidade mais as informações meteorológicas mais as informações de incidentes ou de catástrofes geram todo o controle de uma cidade. Então assim, os dados gerados pelo Uber são extremamente valiosos para quem gera uma cidade. E sem esse dado você teria que instalar N sensores pela cidade que seria extremamente caro. Então o Uber consegue essa informação quase residualmente do serviço deles e na verdade é a maior riqueza que eles têm hoje. São os dados que vocês geram e não o transporte que vocês usam. aqui é um uso de Big Data bastante interessante que é do metrô de Londres. O metrô de Londres usa o celular das pessoas para saber nos horários de pico onde estão havendo os gargalos e os estresses de locomoção. Então o que acontece? Você apesar de ter um uso de localização individual o dado vira uma análise desse tipo onde do tipo vão se tomar decisões de aumento de linha vão se tomar decisões de mudanças de rota e vão se tomar decisões de planejamento do metrô que não tem nada a ver teoricamente com o dado individual do ser e sim com o uso combinado de todas essas informações. Para você ter uma ideia de como o negócio é extremamente preciso isso aqui é um dado de uma estação e na verdade o que acontece? Ele consegue praticamente de minuto em minuto saber quem está entrando e está saindo da estação. Então você consegue sem precisar colocar alguém tipo um ibope e ficar lá contando quem está entrando e está saindo você consegue descobrir que as pessoas estão se movendo pela estação quantas entraram quantas saíram em que horário qual foi o pico e qual foi o volume máximo de pessoas que trafegou na estação nesse horário. Então acho que a mensagem da Vivo também é uma preocupação com o marco regulatório mas é que assim o dado é o combustível dessa nova economia sem ele nada existe. Então todos esses serviços toda essa interação e toda essa praticidade que vai ser em breve disponível a todos vocês porque a plataforma já será lançada no próximo ano se alimenta de dados então esses dados que hoje trazem a informação da conta de vocês vai gerar novas experiências novas possibilidades e tudo isso é baseado na informação de que na verdade a Vivo deixa de ser uma empresa apenas de telecomunicações para ser uma empresa de dados então porque da quarta plataforma a plataforma 1, 2 e 3 são commodities a plataforma 4 é realmente a plataforma que gera valor é a plataforma que vai trazer novas experiências aos usuários então a quarta plataforma é o grande novo negócio da Vivo e todo investimento mundial em produtos e serviços ligados a dados então é isso obrigado gente aplausos aplausos Obrigada.